Ei, dê-lhe, 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 dê-lhe Vse, koí da eu�ai ne, Vse, dorno binnh vanter, Je ona sakado ví Vi a- לה' Olebo sem�� netvylen, Je ona ki je izgredat lopo na eiga. Olha mine big starts, Va vaći čau a iiravik papaditos, Yinflapats ja visto kodare o mettis. Letnpo bot see te ona est bi, Se once kja sevka son o mi je fiz Sakado se da apina hep est. Dojte pogledin, Jermira, Sastati Hun國家, Tchau, tchau. E aqui, o que é a sua vida? Tô aqui, o que é? Tô aqui, o que é que é? Tô aqui, o que é? O que é? Ok, eu tô com a girl. Que ela me faz com a luta de vida. E a chaleu? Ela vai ver com nada. É uma fé! O bojo da se vozes, e a gente em todo o dia. Eu vou te dar uma olhada, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL mas a mais! Usivamos! Sejam juntos conselhos com a minha vida! Bem, eu brilho de venha, nós não estamos, nós não estamos. Como que se escuta o som? Nós não somos mais felizes! Vamos juntos juntos! Vamos juntos na obra que jogamos! Nós não estamos juntos! Nós juntos juntos! Nós estamos juntos! Nós juntos juntos! Nós juntos juntos! Nós juntos juntos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL